Pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu estou com a Nayara Souza, a Nay que é aluna do Jornada Filhado Pro e ela acabou se especializando em YouTube, mais especificamente ali em YouTube Review e eu já venho acompanhando faz um tempo os resultados que ela me reposta lá no Instagram e aí eu falei, Nay, bora conversar para você contar um pouquinho da tua história para o pessoal aqui no YouTube e a gente estava conversando que em agosto agora desse ano ela faturou aí na casa dos 10 mil reais com essa estratégia e em setembro ela deu um salto gigantesco e faturou mais de 20 mil reais, mais precisamente aí 22 mil com a estratégia de YouTube Review. Então, Nay, obrigada por ter aceitado o convite e assim como eu começo outras entrevistas, eu queria que você começasse falando um pouquinho de quem você é e de como você começou essa tua jornada aqui no digital como afiliada. Então, Maria, assim, é um grande prazer para mim estar aqui, é um sonho, né? Eu estava falando para você há pouco tempo que, acho que para todo mundo que tem o JAPE, e mesmo quem não tem, né? Essas entrevistas são uma inspiração, porque a gente pensa assim, é real, é possível, se eles conseguem eu também consigo, então muitas e muitas vezes eu assisti essas entrevistas e pensando um dia eu chego lá, mas parecia tão distante, né? Então, quando chega a gente realmente fica assim muito feliz, muito grata, especialmente a você, né? Por ter criado o JAPE e ter essa didática tão simples que eu me identifico tanto. Então, vamos lá falar um pouquinho da minha trajetória aqui no digital. Eu conheci o mercado de afiliados em dezembro de 2021, onde eu tive acesso ao meu primeiro treinamento do marketing de afiliados, e eu comecei divulgando esse próprio treinamento no Instagram, comecei a fazer as primeiras vendas ali no primeiro mês, achei pronto, me encontrei, né? Olha, bora! Vai ser assim todos os meses, né? Mas não, não foi assim, eu sou fisioterapeuta de formação, então eu tenho 10 anos de formada, trabalhei aí várias áreas, mas na pandemia tudo fechou, né? Então eu fiquei sem trabalhar, me casei, me mudei de cidade, hoje eu moro aqui no interior de Sergipe, então eu estava meio que me encontrando novamente aqui. Então, na pandemia eu resolvi empreender com cosméticos, então buscando um caminho que me desse flexibilidade e essa liberdade. E aí eu, quando eu descobri o marketing de afiliados, eu percebi que esse seria o caminho. Só que como a maioria dos afiliados, eu fiquei perdida no início. Então, comecei ali fazendo no Instagram, vendendo para quem eu conheci, e aí parou as vendas. Aí eu postei agora. E aí eu comecei a comprar cursos de várias coisas, fiquei bem patinando, e aí quando eu desisti do Instagram, eu falei, vou para o Google Ads, né? Vou para o tráfego pago. Tráfego pago ali, né? Comprei um curso de tráfego pago, muito bom. Comecei a aplicar, mas assim, não me identifiquei, achei muito chato, muito difícil. E não persisti, não persisti, parei. Gastei ali meus 600 reais no Google Ads, tomei um bloqueio, parei. Acho que esse também é o caminho de muitas pessoas, né? Então, o bloqueio para. Mas o importante é que você não desistiu, né, Nath? Não, não desisti. E aí, isso foi em 2022, né? Esse caminho. Quando chegou no final do ano, eu decidi que esse ano, em 2023, eu iria voltar para o digital, e que eu faria dar certo. E aí foi quando eu te conheci, acompanhando o seu trabalho aqui no YouTube, e aí eu descobri o vídeo review, que eu me identifico mais, né? Eu gosto mais do YouTube, eu não me importo de aparecer. E eu descobri, falei assim, eu vou começar em janeiro o JAP, e eu vou fazer até dar certo. Eu não vou mais pular de galho em galho. Foi uma decisão, então, que você tomou, né? Tipo, chega, agora eu vou focar nesse trem até dar certo. Exatamente. E aí eu me dei, Maria, assim, um ano. Eu estabeleci uma meta em janeiro de 2022, e eu falei, em 2023, eu falei assim, eu vou fazer o vídeo review até dar certo. Eu não vou para outra estratégia. Então, eu pensei assim, olha, eu vou fazer um ano. Não é possível que em um ano eu não consiga ter resultado nisso aqui. Eu vendo todo mundo tendo resultado, eu falei, um ano eu vou conseguir. E a minha meta era, humildemente, ganhar 5 mil reais líquido até o final do ano só com review. Porra, então você já bateu. Estamos aqui agora em outubro, e você já, nossa, deslanchou na tua meta. Então, porque eu queria ter uma meta realista, sabe? Eu não queria ficar, assim, focada como algumas pessoas ficam. Ah, e o povo ganha 50 mil. Então, eu quero, se eu não chegar nos 50 mil, eu vou ficar frustrada. Eu falei, não, eu vou ser realista. Eu vou aqui passinho por passinho, devagarzinho, e eu vou chegar lá, né? É possível que em um ano eu não consiga. Conseguindo. E eu pensei também, assim, como eu sou formada, né? Eu pensei, a gente passa quatro anos numa faculdade 5, faz pós-graduação, faz especialização, faz um monte de coisa pra tentar arranjar um emprego pra ganhar, né, um valor que vocês sabem que é difícil, né? Então, assim, os 5 mil líquido, por exemplo, eu não ganhava na fisioterapia, né? Claro, e é muito isso, né, Ana? Eu acho que o que você falou mata a charada. Tipo, eu acho que o nosso mercado, ele, bom, você já tá nele há um tempo, você sabe que, infelizmente, muitas pessoas prometem resultado fácil e rápido, e eu acho que a tua clareza de entender que, sim, é muito possível e é muito escalável, mas, peraí, deixa eu ser realista, te colocou o pé no chão e te fez entender que, assim como qualquer outro mercado, aqui também demandaria esforço teu. Então, você foi lá e colocou uma meta muito realista, mas, ao mesmo tempo, você tomou uma decisão, assim, de, cara, eu vou fazer esse trem, eu vou me dedicar a isso, porque, assim como você também sabe, eu acho que o maior erro dos afiliados, a grande maioria, a gente, todo mundo passa por isso, de querer pular de galho em galho. Então, pô, Anai, muito legal. E como que foi esse teu comecinho, assim, dos primeiros resultados? Você demorou um pouquinho para ter esses resultados? Quando você teve, como é que você se sentiu? Conta pra gente, porque eu acho que muita gente vai se identificar, talvez, com esse teu início, assim. Eu acho que muita gente se identifica, porque eu comecei em janeiro o JAP, então eu comecei um canal do zero no Brasil e um canal do zero da gringa. E comecei a postar vídeos e nada de vendas, né? E aí foi aquele processo difícil, desafiador, desanimado, e voltava. Aí chegou em fevereiro, eu vi que o negócio do canal do zero ia demorar muito mais. Então, eu estava mais ansiosa, eu tinha grana para investir, eu falei, vou fazer parceria. Aí veio a ansiedade, né? E aí você sai fazendo parceria aleatória, pelo preço mais barato. E aí comecei em fevereiro, né? A subir parcerias. E finalzinho de fevereiro, praticamente massa, eu fiz a primeira venda com review. Então, foram dois meses para fazer a primeira venda e 27 vídeos postados para ter a primeira venda. Para vocês que me mandam mensagem falando que postaram três vídeos e não venderam, vocês nunca mais me mandem esse tipo de mensagem, por favor. Maria, mas eu recebo demais esse tipo de mensagem. Eu sempre falo. Hoje mesmo eu recebi, sempre estou recebendo. Ai, eu postei dois vídeos, eu investi tudo o que eu tinha no vídeo da gringa. Você acredita que eu não vendi? Eu falo acredito. Acredito, acredito, acredito. Com certeza. Eu até deixo lá nos meus destaques falando quantos. Porque as pessoas, elas desistem muito fácil, gente. Se fosse fácil assim, estava todo mundo rico. Não é assim. Exatamente, Renai. E você deu um exemplo, né? Voltando para o que você falou da faculdade. É exatamente isso. Eu fico pensando, pô, as pessoas, elas têm paciência para, né? As que têm o privilégio de entrar numa faculdade, de esperar ali quatro, cinco anos para se formarem, para ganhar, tipo, sei lá, dois mil reais, três, quatro, se muito. E elas não têm paciência de ficarem três, quatro, cinco, seis meses para, né? Você demorou ali oito meses, você já foi para dez. Em nove meses, você já pulou para vinte mil. Tipo, imagina se você tivesse desistido naquela tua suspensão do Google. Imagina se você tivesse desistido nesses vinte e sete vídeos que você postou e que não te deram resultado, né? Então, eu acho que fica aqui já logo de cara essa super reflexão. E aí, você deu aquela persistida e quando que começou a virar a chave para vocês? Você falou que no final de fevereiro, né? Saiu a tua primeira venda. Isso, a primeira venda acho que foi vinte e sete de fevereiro por aí. E aí, foi o que precisava, né? Para me dar o gás para continuar. Eu já tinha feito vendas anteriormente e outras estratégias, mas no review foi a primeira. E era eu que gravava, né? Então, pensei assim, eu comecei no Brasil agravando, fazendo parcerias, né? Pagas com meus vídeos. Então, eu não sabia se meus vídeos eram bons. eu achava que era ruim no início. Eu não acreditava muito, né? E aí, quando eu comecei a vender, eu falei, nossa, dá certo. Então, é só continuar que eu vou chegar lá. Mas também não foi fácil. Eu comecei a vender e nesse meio do caminho continuei fazendo parcerias. Teve meses que eu empatei o tanto que eu investi. Teve um mês que eu fiquei no negativo. Eu fiz parceria. Por quê? Sempre muito ansiosa, né? Então, eu queria subir vários vídeos. Eu ia subindo e não tinha paciência para esperar aprender um pouco mais, né? Eu aprendi muito tomando na cara. Porque meu negócio é executar. Então, assim, se é para executar, vamos executar e vamos fazer. Só que, né? Tem que ir com um pouquinho mais de... Hoje eu iria com um pouquinho mais de calma. E também fui buscando mais conhecimento, né? O JAP, assim, foi fundamental. E aí, eu assistia muito as entrevistas e comecei a entrar em contato, né? Com pessoas que já trabalhavam com o review. Então, Vanessa Gonçalves que deu a entrevista aqui, eu fiz o curso dela. Mais para frente, recentemente, fiz uma mentoria com o Mila também que deu entrevista para você. Então, assim, a gente vai buscando, né? Cada vez mais conhecimento. Então, por muitos meses, eu vendia no Brasil, mas não tinha aquele super ROI, né? Mas já estava... Se estava vendendo, quer dizer que funcionava. Só precisava encontrar o caminho para isso, né? Então, quando eu decidi para a gringa, eu abri, né? As plataformas e descobri que eu tinha feito uma venda naquele canal do zero que eu tinha abandonado lá atrás. E aí, eu falei com o Rochero que eu precisava... Isso meses depois. Meses depois. Já tinha mais de três meses que eu tinha postado e já tinha abandonado fazia tempo o canal do zero. Nem continuei. Tinha, assim, sei lá, o da gringa tinha uns sete vídeos. O do Brasil tinha mais, assim. E ficou lá e vendeu e eu nem sabia. E aí, eu comecei a investir realmente na gringa e ranqueei alguns produtos no Google. Falei, pronto, agora, esse junho. Agora, meu jogo virou. Cadê venda? Não saía venda. Aí, eu falei, impossível que esse negócio não vai para frente. Mas, enfim, só continuei, né? Só continuei a fazer, a buscar, aprimorar e as coisas foram acontecendo. E aí, mês a mês, eu fui aumentando os ganhos e melhorando o ROI até que foi esse salto, né? De agosto, atingi os 10 mil, o tão sonhado 10 mil, né? Tão sonhado. O 10 mil é um marco, né? O pessoal fala, nossa, quando eu lembro, quando eu ganhar 10 mil, meu Deus do céu, né? E é realmente um marco para quem está iniciando, para qualquer pessoa, né? Quando a gente para para pensar, quem que ganha 10 mil hoje em dia, né? Aqui no Brasil. Deve ser, talvez, menos de 1% da população chutando alto aqui. Uhum. Imagino. E o que é interessante, assim, que de agosto para setembro, que eu tive esses 10 mil e eu estava vindo de acumulados, né? Então, assim, foi virando uma bola de neve, como você fala. Os vídeos postados nos meses anteriores, aqueles meses que eu fiquei no negativo, às vezes começaram a me trazer vendas dois, três meses depois lá no canal Autoridade, né? Então, vai vindo as vendas acumulando dos vídeos anteriores, dos meses anteriores. Só que aí, em setembro, veio aquela queda dos canais grandes, que foi um baque para todo mundo, né? Era uma chance muito pequena, todo mundo sabe que quem trabalha com o canal Autoridade, o canal não é seu, corre o risco dele cair, mas a chance de cair os maiores canais todos de vez era muito pequena e aconteceu. E aconteceu. Então, já tinha, assim, os dois meses que eu fazia vendas diárias no Brasil com Galinha Baby, que na época era o canal que bombava, né? Mas, quando caiu esse canal e todos os outros, foi aquele choque, né? Parei de vender. E agora? O que eu faço? É. Mas foi aí que veio a parte, assim, que aí eu acho que eu tinha entendido e foi o que realmente me fez virar o jogo de uma vez por todas, que foi a mentalidade, que é o que você sempre fala, você sempre fala e é a verdade, é a mentalidade. Então, eu já estava com a mentalidade alinhada todos os dias, todos os dias eu assistia algo relacionado à mentalidade, à mudança de crenças, eu tinha muitas crenças limitantes, eu não me achava, assim, capaz, merecedora, eu fui descobrindo isso aos poucos, né? E aí eu fui mudando e totalmente alinhada à mentalidade. Então, quando caíram os canais e eu fiquei praticamente uma semana sem vender, eu pensei, parei, respirei e falei assim, bom, eu tenho duas opções, ou eu vou desistir, como muita gente desistiu, nesse mês de setembro muita gente desistiu do review por causa disso, ou eu vou continuar. E eu falei, desistir não é uma opção para mim. Eu pretendia ficar esse ano inteiro só com review e ano que vem começa outra estratégia. Falei, bom, vamos adiantar então, vamos pensar em outras estratégias, mas eu não vou desistir do review, porque eu sei que vende e eu cheguei do zero aos 10 mil, eu vou chegar de novo. Simples assim. E aí o pessoal reclamando, 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 aí eu peguei e saí de todos os grupos. Saí de todos os grupos, todo mundo que falava coisa negativa, eu falava coisa positiva, me enchi o saco, ó, tchau, não quero ouvir coisa negativa, você vai reclamar comigo não. Vai daqui maçã podre, aqui não, não venha me infectar com isso. Exatamente, foi isso mesmo, teve grupos que até pessoas que eu gosto, que me ajudaram no digital, que eu conversei, olha, eu gosto muito de você, a gente vai continuar aqui falando no pessoal, mas eu não vou mais participar desse grupo, porque está todo mundo só reclamando e eu não quero ver reclamação, eu quero achar solução. E pronto, eu simplesmente fiz isso. e aí continuei, busquei outras plataformas, saí da Clickbank, busquei plataformas menos exploradas e encontrei um produto campeão nessa plataforma, onde do dia 8, do mês que eu tinha parado, dia 8 até o dia 30, eu consegui fazer 20 mil reais. Caramba, com esse produto? Não só com esse, acho que esse foi uns 15 mil, só com ele. Caramba, sério, eu queria me teletransportar para ir te dar um abraço, porque... Ai, seria um privilégio. Porque eu acho que você matou a charada um milhão de vezes nesse vídeo, assim, e é muito legal você ter falado isso, porque esse final de semana a gente fez um evento presencial, e a gente falou justamente sobre essa questão do ambiente. Então, muitas vezes, uma maçã podre, ou seja, pessoas ali que ficam colocando problema, encontrando obstáculo, elas acabam contaminando aquelas pessoas que querem, que estão animadas, que estão dispostas a fazer o negócio acontecer. Então, a gente sair desse tipo de ambiente e começar a se centrar na gente, você foi buscar autoconhecimento, você foi entender e talvez você ainda esteja entendendo, eu acho que é um processo eterno, de entender o que que trava a gente. Você pensou, pô, eu sou merecedora, se tem gente conseguindo, eu também consigo, né? O que que tá me travando de conseguir isso? Que tipo de ambiente eu tô que eu preciso me retirar pra conseguir ficar com a mente tranquila, limpa, pra fazer o negócio acontecer? Então, o que eu mais vejo nesse mercado é isso, e é por isso que pouca gente tem resultado, e é por isso que todos os alunos que eu entrevisto aqui no canal que tem resultados, falam sobre essa questão da mentalidade, que lindo que você trouxe isso aqui. Então, eu acho que sim, você ter encontrado uma plataforma oculta, te ajudou, mas o que te fez encontrar a plataforma oculta, na verdade, foi pensar, cara, de problema tá cheio, qual que é a solução? Porque canal vai cair, conta no Google Ads, vai suspender, gente copiando teu vídeo, vai ter, vai ter um monte de coisa acontecendo o tempo inteiro, as plataformas estão sempre mudando, qualquer mercado que a gente for trabalhar vai tá sempre em mudança, só que a gente pode ser aquela pessoa que encontra, né, que fica batendo a cabeça no problema, ou a gente pode ser a pessoa que tenta encontrar uma solução. Então, cara, Nai, sensacional, sério, galera, eu acho que tudo que ela falou matou a charada aqui de quem tem resultado no digital. E aí, Nai, agora você, só pra recapitular aqui, você tá firme e forte, então, na questão, né, do review, e você tá expandindo agora pra outras estratégias também, como é que tá teu planejamento pra continuar essa escala? É, então, o review, né, eu não vou largar já, porque realmente eu gosto muito, então eu tô, voltei a estudar, né, o seu curso todo e pensar se realmente eu vou investir minha energia e meu tempo ou no Google Ads ou se eu vou continuar no YouTube com o canal de nicho, o canal Dark. No momento, eu estou mais tendenciosa para o canal de nicho no YouTube, porque o Google Ads, assim, eu não me identifico muito, porém, não estou completamente fechada, mas por enquanto eu tô estudando, assim, porque, mais uma vez, na hora que eu decidi, falar assim, eu vou mergulhar de cabeça em outra estratégia, eu vou fazer até dar certo, assim, como um review, porque você tem que ir somando, né, não dá pra você ficar 100% só com uma coisa, mas mesmo que você fique e tenha problema, você não pode desistir, então, eu já percebi isso no review, já tenho a mentalidade certa, então, o review vai continuar, eu vou continuar com ele, mas eu vou agregar uma estratégia pra somar isso, então, eu ainda não decidi, por quê? na hora que eu decidi, eu vou mergulhar, exatamente, porque eu não vou mais ficar como antes, então, se eu for para o review, eu não vou parar no primeiro bloqueio, mas, eu tenho pensado bastante em focar ainda no YouTube, porque eu tenho mais prazer em fazer, também a gente fazer algo que a gente gosta, né, eu acho que é melhor. Com certeza, isso é muito legal que você falou também, Nai, porque eu acho que, agora que, por exemplo, caíram os canais, você ficou uma semana sem vender, eu acho que você já entendeu a importância, né, de diversificar, então, você vai continuar fazendo algo, mas você vai diversificar, e você, naturalmente, gosta mais do YouTube, né, então, lá dentro do JAP, a gente ensina Google Ads, ensina YouTube, tem gente que não tem resultado no Google Ads e que tem no YouTube, tem gente que bate cabeça no YouTube e não se identifica, não gosta, e vai para o Google Ads, então, acho que a gente também sentir prazer naquilo que a gente está fazendo, e eu, agora, te incentivo, né, se você se identifica com o YouTube, manda ver no YouTube, faz canal Dark, eu sou, você sabe, né, eu sou muito defensora do YouTube, eu acho que é uma bola de neve, agora você ter o teu próprio canal, já sabendo como funciona o YouTube, você vai, nossa, deslanchar, inclusive, eu vou te lançar um desafio agora, Nay, eita, pode lançar que eu mostro, galera, isso aqui não estava programado, eu vou te lançar um desafio, janeiro, janeiro de 2024, eu quero ver 20k no teu canal Dark, além das outras estratégias que você está fazendo, topa? topo, topadíssimo, vou começar hoje mesmo, já produzir vídeo, que legal, não, e vou cobrar, galera, inclusive, Nay, você tem já um Instagram, né, que você ajuda o pessoal, se você quiser comentar aqui, para o pessoal lá te acompanhar, é, deixa eu até olhar, viu gente, porque a pessoa é esquecida, não sabe nem o nome do próprio Instagram, eu acho que é na redação dos afiliados, é, e aí, pessoal, ela vai falar aqui o Instagram dela, e aí vocês vão lá cobrar ela, dessa meta que eu acabei de lançar aqui, ó, eita lá, bora lá, gente, né, meta dada, meta cumprida, na verdade, quando a gente vai atingindo a meta, a gente vai, eu falo assim, né, atingir a meta, dobra a meta, eu atingi os 5, é dobrei para os 10, só que aí dos 10 já foi para os 20, agora para os 40, não sei, estou achando que minha meta está muito baixinha para você, não, 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 o canal Dark tem que começar do zero, né, Nayara Souza, afiliada, tudo junto, Nayara Souza, Nayara com Y, Nayara Souza, filiada Nayara com Y, então, pessoal, mais uma pessoa para vocês seguirem, acompanharem o trabalho dela, e cobrarem ela da meta que eu acabei de lançar, e aí, vamos correr, vamos correr, eu acho que você que já está há um tempo aqui no mercado, que começou patinando um pouco, e que agora que você, né, conseguiu realmente essa escala, que eu acho que muitos afiliados visam, o que que você diria, assim, de conselho mesmo para um afiliado que às vezes está começando agora, que quer começar pelo YouTube, que está começando agora, e que ainda está um pouco perdido, assim, por qual caminho seguir, como que você começaria do zero, digamos assim, no YouTube hoje? Eu acho que a primeira coisa é entender que você não pode parar, né, eu vou falar, assim, duas frases que eu tenho no meu quadro, eu tenho o quadro dos sonhos, né, eu peguei aquele quadro de imã de fotos, eu imprimi algumas coisas, e lá tem duas frases que me ajudam bastante, uma delas é insistir, persistir e resistir, então é insistir, persistir e resistir, então assim, isso, você tem que ter essa mentalidade quando você começa, se você for começar, você não pode parar nos primeiros obstáculos, então já começa pensando nisso, pode ser que eu não venda no primeiro vídeo, pode ser que eu demore para encontrar um produto campeão, pode ser que aconteçam muitas coisas, não desista. A segunda coisa, eu começaria na gringa hoje, eu acho que o Brasil foi muito importante para eu entender, mas realmente você ganhar cinco vezes mais, investir na mesma coisa praticamente, é, sabe, então eu falo, se for começar, começa logo na gringa, até tem mais plataformas, né, essa plataforma que eu encontrei, né, o meu produto campeão hoje, não é oculta, é uma plataforma que tem concorrência, mas é bem menor do que a Clickbank, né, ou outras, e simplesmente não se acomodar, né, ah, eu vou ficar aqui, não deu certo, eu não sabia qual ia ser meu vídeo campeão, eu não sabia qual ia ser meu produto campeão, se você parar de testar, não, né, não vai para frente, tem que continuar, e outra coisa, é você acreditar que você consegue, a outra frase que eu tenho no meu quadro, é, eu sou boa o suficiente, bem grande, porque, muitas vezes, a gente se acha, se auto-sabota, né, eu descobri isso, que eu me auto-sabotava várias vezes, em vários aspectos da minha vida, inclusive, faço terapia, acho super importante, é, que me ajudou muito a, a saber disso, então, ter um quadro escrito, eu sou boa o suficiente, ter lá, lembrando, eu sou boa, eu consigo, né, eu posso chegar lá, então, se você tiver isso em mente, que eu não sou melhor do que ninguém aqui, né, a gente vê várias pessoas, as pessoas falam assim, ah, porque você é inteligente, gente, não, qualquer pessoa consegue fazer, é simples, ah, eu acho muito mais simples, inclusive, o review, né, as pessoas falam que tem vergonha de aparecer, e tal, se você for começar no Brasil, esquece esse negócio de vergonha, gente, vergonha não paga boleto, vocês ficam aí aparecendo na rede social, fazendo dancinha, fazendo careta, e não tem vergonha, tem vergonha de fazer um vídeo para vender, eu não entendo, vergonha não paga boleto é bom, é, vergonha não paga boleto e outra coisa, eu comecei no Brasil, fazendo esses vídeos, mas, ninguém vê meus vídeos, porque só quem encontra os vídeos, é quem procura pelo produto, então, assim, ninguém vai ver, então, se você não tem grana, para contratar finança, grava seus vídeos, se não tem, vá fazer VSL, vá aprender, vá montar, assim, sabe, mas busque solução, não fique reclamando, e achando, para cada solução que você dá, a pessoa vem com problema, cada solução que você dá, a pessoa vem com problema, não tem condição. É complicado isso, né, e aí, óbvio, exatamente isso, as pessoas, eu acho que elas, elas buscam muitas vezes, problema, porque o problema, acaba virando uma muleta, e quase que uma desculpa, para aquela pessoa, para ela justificar, a falta de resultado que ela tem, ou a falta de vontade que ela tem, de fazer o negócio acontecer, porque é mais fácil você terceirizar, tipo, ah, review não dá mais certo, porque os canais de autoridade caíram, ah, review não dá mais certo, porque o mercado tem muita gente, já, não dá certo, é mais fácil, você tira a responsabilidade tua, pelos teus resultados, e aí, quase que tua consciência, fica mais tranquila, para você dormir à noite, quando na verdade, está aí, cheio de pessoas, como o exemplo da Nay, fazendo o negócio dar certo, no meio do caos, um monte de canal caindo, você foi lá, e tipo, teve teu faturamento recorde, então, é, é muito sobre isso, né, Nay, não sei se você ia continuar, aí dando tua, tua última dica, mas queria só, é, fazer essa, essa pontuação, que você colocou muito bem, aqui no vídeo. é isso, né, a gente ouve muito que o mercado está saturado, que a concorrência está grande, mas assim, concorrência, sempre vai existir qualquer área da sua vida, qualquer, até um emprego, para ganhar um salário mínimo, de auxiliar administrativo, tem concorrência, então assim, não desmenosprezando isso, a minha profissão, meu Deus, fisioterapeuta, ai, está saturado, eu ouvia dizer que eu ia, quando eu fiz vestibular, quer dizer, eu tenho 10 anos formada, 14 anos atrás, eu ouvia dizer que fisioterapia estava saturado, que eu ia morrer de fome, que não dava dinheiro, e que não sei o que, então assim, a mesma coisa que a gente ouve hoje, nos afiliados, ai, está saturado, ai, não vai dar, ai, está difícil, então assim, esquece isso, e foca, sabe, no seu trabalho, não se compara, no primeiro semestre, quando eu estava, quando eu estava, é, fazendo o meu, eu teve uma época que eu apaguei o Instagram, eu apaguei mesmo do meu celular, por quê? Você pode olhar para o resultado do outro, e se inspirar, ou você pode se comparar, e chegou uma hora que eu estava me comparando, e eu estava ficando triste, porque eu estava demorando, e eu vi as entrevistas de pessoas, 2, 3 meses, ganhava 15, 20 mil, e eu falava, meu Deus, por que não eu, por que, o que que teve errado comigo, então eu parei, eu apaguei, o meu Instagram por um tempo, aí quando eu comecei a ter resultados, já estava emocionalmente mais equilibrada, eu voltei, tanto é que eu posto o resultado, mas eu tenho uma ressalva, eu não gosto de postar todas as vendas, eu não gosto de postar o faturamento, por exemplo, esse faturamento eu ainda não postei, porque eu sei que tem gente que fica se comparando, então assim, não se compara, e cada um tem seu processo, essa plataforma que eu fiz isso, teve um mentorado essa semana, que ele falou para mim, mas eu ouvi falar dessa plataforma, eu investi 2 mil reais, entre vídeo, black hat, freelancer, nessa plataforma, e não fiz nenhuma venda, e eu fiz 15 mil com um produto nessa plataforma, então, não tem como comparar, não tem como eu comparar a minha jornada com a de outra pessoa, não se compare, sabe, foca no seu, foca no seu, e continue a fazer, continue, persista, insista, sabe, que você vai chegar. É muito louco isso, porque às vezes o que separa a pessoa, de um resultado desse, além de toda a parte mental, é um produto, é um vídeo que ela não subiu, imagina você em um mês achou um produto, que botou 15 mil no teu bolso, e agora você já entendeu que existem, imagina quantos produtos desses não existem, soltos em plataformas, que a gente não está explorando ainda, mas às vezes eu acho que, você deve ver isso também, porque o pessoal, acaba te procurando, quando você me reposta lá, deve ir uma galera te procurar, assim, o pessoal já chega desacreditado, cara, quando alguém já chega para mim, ah, Maria, eu não sei se dá certo, mas eu vou tentar, eu já penso, essa pessoa não vai durar muito tempo, porque, assim como qualquer coisa que a gente vai fazer, esse mercado exige dedicação, exige persistência, e exige muita coisa mental, que talvez as pessoas não estejam preparadas para enfrentar, e o meu convite, eu acho que o nosso convite aqui, né, Naya, é você trabalhar essa parte interna dentro de você, porque não adianta você ser um mestre do YouTube, a mestre do Google Ads, se você não tiver com isso aqui alinhado, então procurar alinhamento com a execução, eu acho que, na minha opinião hoje, é o melhor caminho, é o melhor caminho, Naya, também assim, só uma observação, Maria, as pessoas hoje, elas ficam muito focadas em resultados financeiros, né, em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro, e esquece que a vida não é só isso, lógico que é importante, lógico que é bom, é que é maravilhoso, mas tem outras coisas que você precisa cuidar e alimentar da sua fé, que eu acho muito importante, hoje é uma parte muito importante da minha vida, é a mais importante, né, é a fé, depois a mentalidade, a saúde mental, que sem ela a gente também não consegue fazer nada, e por último, e não menos importante, é a estratégia, e o dinheiro, então as pessoas só ficam focadas no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro, e não cuidam do resto, então, ela não chega a lugar nenhum, e se chega, não se mantém, ou então não encontra felicidade e satisfação, porque bota o dinheiro no bolso, e agora? E, né, tem motivação para continuar crescendo, para continuar sendo melhor. A abundância é muito mais do que algo financeiro, né, Ná, e a abundância, quantas pessoas cheias de grana no bolso, que estão ruindo por dentro, né, estão perfeitamente colocados, né, o que que te mantém em pé, né, a tua fé, é o teu corpo, é a tua saúde, porque de nada adianta você ir lá, faturar 20 mil, e tá despedaçada por dentro. Às vezes, se você arruma essas outras coisinhas, você abre mais espaço para abundância mesmo, e aí a abundância, o resultado financeiro, vai ser uma consequência desse teu estado, né, e não que a gente não fique cansado, que a gente não, às vezes, tem a vontade de pegar o computador, tacar na parede, mas daí a gente vai lá, pega o computador, rapidinho, e, tipo, volta a trabalhar, né? Muitas vezes, vai ter dia desanimado, vai ter dia que você não quer trabalhar, vai ter dia que você fala, ai, não aguento mais, todo mundo passa por isso, gente, não tem como, todo mundo, a vida é essa, não é o mar de rosas a vida inteira, e não fica, ai, todo mundo que só posta resultado, glamour, não existe, ninguém vai ficar postando o dia que tá chorando, o dia que se estressa, o dia que não tá com vontade de gravar, quantas vezes eu tava sem vontade, e eu ia lá, respirava fundo, me maquiava e gravava, sabe? Então, assim, pra vídeos que nunca venderam, gente, eu tenho mais vídeo que eu nunca vendi, do que vídeo que vendi. Eu também, eu também, eu também, eu também. Mas os outros compensam, né? É você, é você entender que, eu acho que todo esforço é recompensado, assim como, né, você sabe que, não é todo vídeo teu que vai vender, mas que você tá tão focada em fazer aquilo acontecer, que vai ter um, vão ter dois, vão ter três, que vão compensar todos aqueles outros que não venderam, você já flagrou, acho que faz tempo, como funciona o jogo, né, Nay? Cara, eu tô amando essa entrevista, não sei vocês, mas quem estiver gostando, deixa o like aqui, também vai lá, segue a Nay, porque é mais uma pessoa que mostra que, sem estratégia, não tem resultado, sem mentalidade, não tem resultado, são duas coisas que andam juntas. E, Nay, eu acho que pra gente ir finalizando, se você quiser dar aquela, aquele empurrão final, pra quem ainda não começou, o que que você fala pra pessoa aqui? Hoje, hoje, inclusive, eu abri o Instagram, e a pessoa me mandou, eu vou deixar você responder essa minha caixinha de perguntas, a pessoa me mandou assim, Maria, ainda dá tempo de começar? Não só ainda dá, como só dá tempo, gente, comecem pra ontem, comecem pra ontem, porque quanto mais rápido você começar, mais rápido você vai passar pelos obstáculos, e mais rápido você vai ter os resultados, só comece, eu recebo muito, ah, eu tenho medo de não dar certo, gente, se você ficar onde você tá, nada vai acontecer, você tem que ter mais medo de continuar onde você tá, do que de ir pra frente, fazer algo novo, ninguém começa a vida sabendo andar, sabendo correr, ninguém começa uma profissão, eu sou fisioterapeuta, eu não nasci fisioterapeuta, eu passei quatro anos pra me tornar fisioterapeuta, então lembre disso, você não nasceu sabendo andar, você aprendeu, você não nasceu sabendo falar, você aprendeu, então a mesma coisa no digital, só começa, porque não tem essa de estar saturado, nunca vai saturar, porque é uma coisa que nunca vai deixar de existir a internet, então assim, deixa o medo de lado, vai com medo mesmo, esquece isso, não deixa o medo de paralisar, porque você pode estar deixando de viver algo extraordinário, e só pelo medo de ficar no mesmo lugar, então assim, começa, começa e depois me conta. Boa, ó galera, depois dessa, eu não vou falar mais nada, eu acho que a Nay deu a letra, cara, que entrevista, por isso que eu adoro entrevistar, é, os alunos, porque é sempre, eu acho que, e o pessoal no Instagram, sempre fala pra mim, Maria, continua a entrevista, continua as entrevistas, porque é um, é um gás, né, a gente sai daquele ambiente de pessoas que tipo, tão ali reclamando e falando um monte de coisa, e propagando, é, coisas que acabam contaminando, e aí eu venho trazer galera que, que é o oposto, que vem trazer energia, que vem trazer possibilidade, que vem abrir o olho, que vem mostrar que é possível, então Nay, muito obrigada, por compartilhar a tua história, eu acho que, quem não ficou até o final, infelizmente perdeu muita coisa, quem ficou, aproveitou, porque, essa entrevista foi, muito massa, obrigada mesmo, pelo teu tempo, galera que ficou, obrigada a você, aí pela oportunidade, tamo junto, pessoal que ficou até o final, de novo, vai lá, segue ela, deixa o teu like, e a gente se vê aí, no próximo vídeo, obrigada Nay, nada,